Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Patriota. Hoje estamos com Pedro Campos. Pedro é pré-candidato a deputado federal e está visitando o PAGEU. Pedro, o que veio fazer Pedro no PAGEU nesses tempos? Gostaria de começar cumprimentando você, Marcelo, todos que nos escutam aqui na Gazeta FM. Cumprimentar também a Bimael Andrade e Gilberto Rodrigues, que fazem essa rádio tão importante aqui para a região. A gente veio aqui visitar amigos, conhecer mais de perto, encontrar mais de perto histórias importantes aqui do município de São José do Egito e de toda a região. A gente teve a oportunidade de estar conversando com o Antônio José Marinho, um dos representantes da Arcalpa, uma iniciativa que foi contemplada lá desde o tempo que Eduardo era ministro de Ciência e Tecnologia, que pôde ter avanços no beneficiamento do leite e ajudar toda essa cadeia da caprinocultura de leite, que é muito importante para toda essa região. A gente também teve a oportunidade de passar no Instituto de Louro do PAGEU, conversar com nossas amigas, com nossa amiga Bia Marinho, com nosso amigo Antônio Marinho também e olhar para esse outro lado tão importante, que como o Antônio José estava brincando, é a caprinocultura sem caprino, é só a cultura, que é tão pulsante aqui também, dentro dessa região do PAGEU. E eu tenho certeza que a gente sempre foi de uma tradição, de uma história de Arraes, de Eduardo, de uma relação de amizade com todos que fazem a cultura aqui no PAGEU e também de muito apoio, de incentivo, de entender a importância da cultura no desenvolvimento de um povo e de entender a importância de valorizar a cultura aqui do PAGEU, essa terra que cheira a poesia, que é uma terra de poetas e de gente estudiosa também. A gente vai poder estar conversando sobre isso. Pedro, hoje você está com um projeto de federal, uma cadeira lá em Brasília. Como você vê hoje o Congresso Nacional? Nós tivemos uma problemática ontem, quarta e ontem, sobre o deputado federal Daniel Silveira e já essa problemática, o Supremo teve uma votação de 10 a 1 e ontem mesmo o presidente já fez a de Bolsonaro. Como é que você, que vai, bem provável que vai ter um espaço lá em Brasília, como é que você vai enxergar num Congresso, onde tem pessoas que são representantes de movimentos populares, mas também desses influencers digitais, que a gente pode dizer que tem um monte de deputado federal lá que são influencers digitais. Inclusive eu conversei com alguns deputados, como Tadeu Alencar, como Danilo Cabral, e eles dizem que eles vão gravar, vão conversar e já estão gravando. Como é que você, você é novo, é jovem, mas você não é um influencer digital, você tem projeto. Quais são esses projetos? Como é que você vai viver em Brasília isso aí? A gente vem caminhando o estado de Pernambuco, eu sou engenheiro civil de formação, tenho 26 anos, tive a oportunidade de me tornar empregado público concursado na Companhia Pernambucana de Saneamento, onde eu servi trabalhando com a parte de inovação, ajudando a buscar caminhos de fazer reuso de águas, para a gente poder ampliar ainda mais a oferta hídrica do nosso estado de Pernambuco. E recentemente fui cedido ao governo do estado de Pernambuco para ajudar no plano de retomada desse importante pacote de investimentos, são mais de 5 bilhões de investimentos, são diversos investimentos em estradas, em abastecimento de água, então são ações muito importantes para a população. Recentemente fui desincompatibilizado do governo do estado para poder rodar o estado de Pernambuco, conversar com as pessoas, juntar as lideranças políticas que tenham esse desejo de continuar as transformações aqui em Pernambuco e de fazer de um Brasil, um Brasil muito melhor, e sempre com essa forma de se fazer política, com a democracia, com a conversa, com o diálogo, que é diferente, como você estava citando aí o exemplo do que foi feito pelo presidente Bolsonaro e também pelo deputado Daniel, que foi condenado pelo STF, é diferente dessa outra forma de se fazer política, que é a forma da linguagem da violência, da agressão, do ataque às instituições, do ataque à democracia. Eu gosto sempre de falar dessa questão do ataque à democracia, que quando a gente estava lá há 4 anos atrás defendendo a candidatura de Haddad no segundo turno, e falando que Bolsonaro era uma ameaça à democracia, muita gente achava que a ameaça à democracia era um bicho muito esquisito, que a gente não sabia como é que era, não sabia o que significava, era uma palavra bonita que a gente não conseguia pegar nem tocar. E hoje a gente vê a ameaça à democracia se concretizando, de fato, no preço da gasolina, no aumento que a gente vai ter ainda esse mês na conta de energia acima de 20%, é a expectativa que esse aumento seja muito acima da inflação, que já é altíssima de 10%. A gente vê o ataque à democracia quando o nosso povo do Brasil precisa estar na fila do osso, porque não tem mais dinheiro para comprar nem uma carne de frango, uma carne de porco para poder estar comendo. E a gente vê aquilo que era algo que era intangível se tornar algo muito tangível e muito doloroso na vida do povo. Então a gente acredita em outra forma de se fazer política. Não é a forma no bolso e na barriga do povo. E a gente acredita em outra forma de se fazer política, que é a forma da união, da junção das pessoas, de olhar por aqueles que mais precisam, de não estar entrando na confusão e estar sim trabalhando muito para a gente encarar de frente esses problemas e essas dificuldades. É dessa forma que a gente está caminhando o estado de Pernambuco. Pedro, temos o nome de Danilo Cabral na Frente Popular. Não foi decidido ainda quem será o candidato a vice, nem ao Senado. Claro que eu não vou lhe perguntar, porque essas conversas é lá dos bastidores e tem muito jogo político ainda. Mas como você vê Danilo na Frente Popular? Como você vê as pesquisas hoje? É cedo demais para falar em pesquisa. Como você vê o nome de Danilo Cabral hoje em Pernambuco? Eu acho que a escolha do nome de Danilo foi uma escolha muito acertada. É uma pessoa que Eduardo confiou lá em 2007, no primeiro ano de gestão dele, a pasta mais importante do governo do estado, que é a educação. Danilo foi secretário de educação por quatro anos, começando no cenário onde a educação de Pernambuco estava nos piores lugares dentro do ranking nacional de educação, onde a gente tinha muitos problemas de infraestrutura, de escolas que não tinham salas adequadas, de teto desabando, de aluno que não tinha um uniforme, não tinha uma farda para poder frequentar a escola, não tinha o kit escolar que depois foi implantado. E toda essa transformação que a gente viu acontecer na educação de Pernambuco, onde inclusive a educação do PGEU sempre se destacou, o brinco dizendo que era o Pernambuco dentro de Pernambuco, se o Pernambuco estava bem na educação, o PGEU estava dando aula a Pernambuco de educação e continua dando. Então toda essa transformação se iniciou com o Danilo e com o Eduardo lá atrás. Eu tenho certeza que da mesma forma como o Eduardo confiou em Danilo, eu tenho certeza que o povo de Pernambuco conhecendo o Danilo, se aproximando do Danilo, vai confiar também para que ele continue esse legado. E uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar é que o mais importante não é a pessoa que está carregando aquele estendato na frente. Por mais que o Danilo seja uma pessoa muito boa, que a gente tem que confiar que é trabalhador, que é um cara bom, o mais importante é a bandeira que está sendo levantada, que é a bandeira da Frente Popular de Pernambuco, é a bandeira da valorização da educação, é a bandeira da valorização dos profissionais da educação. A gente teve a oportunidade de ver o governo do Estado garantindo o aumento dos professores. Então várias coisas que a gente acredita que deve ser feito, dessa forma de se fazer política construída, em consenso, dessa valorização da parte da agricultura familiar, dos trabalhadores rurais, tudo isso que sempre foi uma marca da Frente Popular de Pernambuco. Isso é o mais importante nesse processo e é essa bandeira que vai estar erguida. E a gente fica muito feliz de saber que tem um cara competente, trabalhador, que vai estar na linha de frente, que é Danilo Cabral. E a gente fica feliz também de saber que essa bandeira, essa caminhada vai poder estar sendo abraçada também pelo presidente Lula. Que Lula, diante dessa união que a gente precisa fazer no Brasil para derrotar essa forma violenta de se fazer política e voltar a um contexto de uma democracia plena, a gente vê Lula abraçando também o projeto da Frente Popular de Pernambuco. E eu tenho certeza que com o Danilo aqui no governo do Estado e com o Lula na presidência, a gente vai viver tempos muito melhores, de muito mais prosperidade. Lembrando a época que a gente tinha Lula lá e Eduardo aqui, que foi uma época muito boa para o povo de Pernambuco. Justamente falando de projeto nacional, Pedro, o PSB sempre marchou, ou no primeiro turno ou no segundo turno, com o PT. Em 2014 teve um miato, a ponta foi quebrada, mas foi voltada em 2018. Como você vê hoje esse enfrentamento? Lula-Bolsonaro, dois projetos antagônicos, dois projetos diferentes. Como você vê o projeto? Lula, projeto Bolsonaro, para Pernambuco nacional, mas o que pensa e o que é bom para Pernambuco? Eu acredito que Lula, quando ele chegou na presidência a primeira vez, ainda em 2002, ele representava coisas muito importantes, coisas que a gente acredita muito dentro da política. Ele representava um filho do interior de Pernambuco, um filho do interior do Nordeste, um filho do semiárido, que teve a oportunidade de crescer dentro do movimento sindical, de poder ser um trabalhador que chegou à presidência da República. Isso era muito importante naquele momento e a gente pôde ver a retribuição que ele deu enquanto trabalhador, enquanto filho do Nordeste, ao povo do Nordeste, ao povo trabalhador brasileiro. Hoje Lula representa muito mais do que isso, porque hoje Lula representa também a democracia. A gente tem uma forma autoritária de se fazer governo, que está posta aí pelo presidente Bolsonaro, e a gente tem uma frente ampla da democracia que está sendo representada por Lula, e que a gente acredita que é muito importante que todo o Brasil tenha esse sentimento e esse alinhamento de que a gente precisa separar um pouco agora as nossas diferenças, e juntar o que nos une, que é essa defesa irredutível da democracia, essa defesa irredutível da população do Brasil e principalmente daqueles que mais precisam. Isso que Lula simboliza, e isso que a Frente Popular simboliza aqui também no estado de Pernambuco. Então, para a gente vai ser muito bom, a gente está caminhando mais uma vez ao lado do presidente Lula, como todas as vezes que Lula foi presidente, a gente teve a oportunidade de apoiá-lo, a gente vai estar mais uma vez com Lula, e ele vai estar mais uma vez com a gente aqui, com o nosso companheiro Danilo. Pedro, suas considerações finais, o que esperar de Pedro Campos chegando ao Congresso Nacional, o que esperar de Danilo e de Lula chegando, sendo vitorioso nesse projeto em 2022? Eu vou começar do presidente para depois ir descendo na corda. Eu gosto sempre de dizer que esse projeto do presidente Lula vai surgir como a primeira vitória que ele teve na vida, quando ele saiu de Pernambuco no pau-de-arara para fugir da fome, da seca e da miséria e conseguiu chegar em São Paulo, ter uma oportunidade na vida de se tornar presidente da República. Novamente, esse Brasil, esse interior do Brasil vai sair de pau-de-arara para conquistar a presidência da República. Dessa vez, não vai ser para fugir da fome, da seca e da miséria, vai ser para enfrentar a fome, a seca e a miséria. Eu tenho certeza que Danilo Cabral vai estar agarrado nesse pau-de-arara também, eu vou estar agarrado nesse pau-de-arara. E tantos pernambucanos que têm compromisso com o Brasil, que têm compromisso com o Pernambuco, vão estar juntos nessa frente, para que a gente possa, cada um na sua posição, cada um da sua forma, cada um dando a sua contribuição, fazer com que Pernambuco viva dias de ainda mais prosperidade, que a gente volte a ter um celeiro de investimentos dentro do estado de Pernambuco, como já está voltando com o plano de retomada, a gente volte a ter atração de grandes indústrias com apoio do governo federal, que a gente sabe que é muito importante para a gente transformar Pernambuco novamente num atrator de grandes indústrias, e a gente consiga estar gerando emprego, renda e, principalmente, estar gerando felicidade para o povo brasileiro. E eu acredito que essa vai ser a missão da gente, quando a gente chegar lá, com Deus na frente, com o povo ajudando, quando a gente chegar no Congresso Nacional, vai ser a missão de Danilo, como governador do estado de Pernambuco, e vai ser a missão também do presidente Lula, a gente garantir que o povo volte a ser tratado com dignidade, que volte a ter oportunidade, volte a ter uma oportunidade de geração de emprego e renda, e volte a ter a felicidade, que eu acho que é isso que é o mais importante. Queria agradecer à Gazeta, a oportunidade que a gente teve de estar conversando com toda a população aqui do Paju, e deixar um abraço a todos que nos receberam aqui com muita alegria em São José do Egito, deixar um abraço também ao prefeito Evandro Valadares, que teve a oportunidade de estar conversando com a gente, a Paulo Jucá, a todos que puderam estar comendo com a gente lá na casa de Bia, de Antônio Marinho, a Antônio José tomando um café, muito bom, e com certeza a gente vai ter muitas outras oportunidades de estar vindo aqui e estar conversando com a população. Então, um grande abraço também a todas as lideranças políticas aqui do Alto Paju, a nossa amiga Adelmo Moura, a Vanderlei de Brejinho, a Deva de Tuparetama, então a gente pode estar caminhando junto, tem muitos amigos aqui, eu tenho certeza que a gente vai estar passando e estar conversando com vários deles, com o Luciano Torres lá em Gazeira, com o nosso amigo Zé Patriota em Afogados, e tantos amigos que a gente tem aqui, que o nosso pai Eduardo Campos deixou para a gente, que a gente vai cultivando essa amizade. Um grande abraço a todos que nos ouviram. Obrigado. Obrigado.